Boa tarde fiel, chegamos, tudo bem? Bora falar de Corinthians, iniciar mais um mês de Coringão, um ótimo mês de março pra todos, espero que possamos ter um mês de muita alegria, muita paz, né? Que a paz volte ao mundo, que a guerra lá entre Rússia e Ucrânia termine logo, muitas vidas sendo ceifadas, né? Gratuitamente, infelizmente, pela ignorância ou pela pela a sede de poder, né? De dominar situações, a ganância do presidente russo e todas as sanções contra a Rússia sejam tomadas, né? Principalmente as financeiras, pra que eles não possam continuar essa loucura, né? Esse essa sujeira, essa doença que esse louco chamado Vladimir Putin tem. Não merece, isso não é ser humano, é um ectoplasma. É, infelizmente, também tivemos aí notícias tristes lá de Petrópolis, né? Ainda continuam se busca por pessoas, é muito triste o que tá acontecendo no Rio. Precisamos estender a mão pra esse pessoal também. infelizmente. Bom, vamos falar de Corinthians, Corinthians trabalhou ontem, Vítio Pereira trabalhou muito e que que eles gritaram com Luan, corre Luan, corre Luan, e o Luan, mas na balada é um leão, hein? Vocês verão. Luan na balada é um leão. Cara de pau. É o resumo. Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu peço pra que você compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, que é extremamente importante, e o seu like, se você concordar com a nossa opinião. Mas antes de tudo, se inscreva no canal. É muito importante. Ative o sininho de notificações pra que você receba, receba, desculpe, todos os nossos vídeos e lives que faremos. Tá ok? Enquanto você se inscreve no canal, 30 segundinhos aí, mas vamos fazer em 15 segundos, nós vamos deixar aí um videozinho, fazer uma abertura do nosso canal, 30 segundinhos, nós já voltamos, beleza? Daqui a pouco eu tô de volta, Fial. de volta, Fial. E é isso aí, Corinthians não é brincadeira né, vamos falar dos jogadores em questão, que infelizmente é o senhor Gil e o senhor Luan, nessa balada o senhor não estava, desculpe, é triste né, ah Marquinhos é muito mimimi, não é mimimi cara, o cara está de folga, na folga se ele não tivesse que treinar ontem, são leões na balada, mais de 70%, quase 80% dos gols sofridos pelo Corinthians, as jogadas partidas do lado esquerdo da nossa defesa, onde se encontra o senhor Gil, um zagueiro lento, final de carreira, que não aceita críticas, se acha intocável, recebe uma bala do Corinthians, tá ok, pelo futebol que ele joga e pelo seu preparo físico, que é ridículo que o Corinthians paga pra ele, teve seu contrato renovado, sabe lá porquê, assim como o Fábio Santos, e teve o senhor Luan, um jogador com um comportamento desprezível em campo, ontem, eu que tentei defender o Luan, colocou o Luan de falsos centroavante, caramba, vamos dar uma chance pro cara, deram uma chance o ano inteiro pro Jô, o Luan mostra que não tá nem aí, com o seu preparo físico, sua condição de mofo no banco de reserva, embolorando, que aquele que é mesmo é dinheiro e balada, então, e se diz, corintiano, a vocês dois, ou joga bola ou vaza, serve pro elenco inteiro, tem mais uns quatro aí, também tem que ser pensado assim, não é, senhor Jô, né, é incrível, cara, é incrível, sabe, aí vejo postagens mentirosas e sites colocando, pô, jogador com o Jô como o melhor do mês, por exemplo, brincadeira uma coisa dessa, né, de cara nem entrou em campo, sabe, então parece que são matérias pagas, cara, porque, como pode falar que o Jô é o melhor do mês, o cara mal entra em campo, mal pega na bola, gente, mal pega na bola, vou falar do gol que fez contra o Santos, é isso? Bom, na minha concepção, tá, são jogadores que não tem comprometimento, porque sabem que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho, se o cara fica uma noite mal dormido, vai treinando outro dia, treina mal, esses dois estão completamente fora de forma, tá, o senhor Gil é um zagueiro que um atacante engatou uma terceira, ele não vê mais o cara em uma velocidade, não tem condição de ser titular do time do Corinthians, tá ok, só daria pra jogar na sobra e olhe lá, o senhor Luan, ele só vê os números do Luan, e aí a gente fica defendendo, pô, o cara jogou cinco minutos, põe o cara pra jogar um jogo inteiro no meio das cobras, né, meu, põe o cara pra jogar perto do quinteto, quem sabe o Lula acorda pra vida, não acordam. Ah, você tá acusando de graça, tá aqui as imagens, olha aí, vê aí, ó. É, meu amor, maravilhosa, tá causando, ela gosta de causar no rolê, meu amor, linda, viram? Vamos de novo. Meu amor, maravilhosa, olha o senhor Luan, como ele foi rápido pra fugir da câmera. Ela gosta de causar no rolê, meu amor. Por que que ele não é rápido assim pra fugir dos vagueiros? Por que que ele não é rápido assim pra se deslocar em campo e abrir espaços no ataque? Por que que ele não é rápido dessa maneira pra buscar uma bola e tentar uma jogada individual? Pra fugir da câmera é um leão e no campo é um gatinho. Não faz nada. ou joga a bola ou vaza. Vai jogar, não vai quem quer. Volta pro Grêmio. Vai pro Inter. Vai pro... Ah, ó. Quem quiser leva. Comportamento ridículo, estapafúrgio, irresponsável, inconsequente, tá certo? Um antiprofissionalismo tremendo de um cidadão que se vê ganhando 10 milhões e 600 mil reais por temporada, 800 mil reais por mês pra não se cuidar e muito menos atuar com frequência. Luan, que deixa claro que não abriram a mão dos seus salários pra jogar em outro time, pra receber menos. é claro, mas é fácil ficar ali com o cara de songo-mongo, cara de sonso, hum, hum, né? E ganhando 800 pau por mês. O meu cachorro faz isso. Ele senta lá e faz careta. Só que pelo menos ele é bonitinho, né? Pelo menos o meu cachorro é bonito. Ele vai fazer umas graças, a torcida vai gostar. O songo-mongo aí não dá, né, irmão? Né? Ah, mas tem foto com a camisa do Corinthians quando era moleque. Ah, irmão, se você deveria saber o que é Corinthians, se você não tinha peito pra vestir a camisa do Corinthians, não viesse pra cá. Ficava no Grêmio, cara, enganando a torcida do Grêmio. Já que os caras que te querem lá de volta, ô, Rodrigo Bousan, manda duas balas de goma aí, duas chuteiras usadas e leva o Luan embora. Né? Melhor. Sobre o senhor Gil, que já foi um baita zagueiro, já foi um baita zagueiro? O Gil de 2015 era um monstro de zagueiro. Hoje é a sombra daquele atleta. E mostra, por estar na balada também, deveria se tocar que ele é lento hoje. Que o seu senso de cobertura, ele pensa, o corpo não obedece. Quando qualquer atacante com o menor poder de habilidade possível, basta ter velocidade, passa por ele como quer. Ah, mas o Gil não tava na balada, não? Então vamos lá? Fiz bem com ela, ela vai pra me gravar. Olha o Gil, viu? Gente, o Luan? Olha lá. Não tava na balada? Você viu? Agilidade? Agora, meu, põe um lateral pra correr. Põe um atacante pra correr nas costas dele pra você ver. É uma tartaruga, gente. O cara tá parecendo um... Sabe que tá parecendo aquelas caravãs? Que o cara, cara, os caras encheram de saco de cimento no porta-malas? Rui, corre? Não vai. Não vai, irmão. Esquece. Pode ser seis cilindros, não vai correr. Tá? Então o Gil é isso mesmo. É igual... É igual uma cara, né? É igual aqueles caras antigos, né? Que já teve potência, foi rápido, ágil. Hoje só bebe. Seis cilindrão? Só tem consumo? Mais nada? É o Gil. Consome muito do Corinthians e entrega pouco. Não podemos aceitar mais baladeiros inconsequentes, irresponsáveis dentro do Corinthians. Ah, Marcão, mas isso é ditadura. Não, não é ditadura, não. Se amanhã não tiver treino, o cara vai beber, o cara vai plantar bandaneira, o cara pode fazer o que ele quiser da vida dele, que amanhã não tem treino. Só que dia de treino, irmão. Ah, mas o Ralf bebia, o Douglas bebia, o Sócrates bebia e fumava. Mas a diferença, né? Os caras entregavam em campo. Os caras gostavam de balada. Os caras entregavam em campo. O próprio Luizão, meu, falou que eu curtia uma balada do caramba, mas entregava em campo. Chegava em campo, resolvia. Olha o Sheik. Era um mó doido, mas entregava em campo. Chegava em campo, dava a vida dele em campo. Certo? Resolvia nosso problema. Se o cara tá resolvendo, a gente deve ficar quieto. Mas quando o cara não tá jogando nada, nada, recebendo uma fortuna, o que esses caras ganham por mês, nós, meros mortais, trabalharemos mais de 25 anos pra conseguir um mês desses caras. Um mês. e os caras não honram a nossa camisa? Ah, mas domingo, Martão, não dá da manhã, pô, tá um sol escaldante. Coitado dos caras. Só o Corinthians jogou no sol? O Bragantino jogou o quê? Na chuva? Quer dizer que quando o Bragantino ia pra tacar, ia uma... Aquela nuvem da família Adams, do desenho, que vinha uma nuvem sobre o jogador, aí parava. Não tinha sol o jogador do Bragantino. Só o Corinthians jogou no sol. O sol que ardeu no corpo do Corinthians ardeu no corpo do jogador do Bragantino, cara. Desculpa. Para com essa desculpa pra boi dormir, irmão. Quer passar pano? O pano rasga. A realidade, os caras estão mal fisicamente, sabem disso, sabem que ficaram quase nove meses sem trabalhar, que o Silvinho não dava treino, o Flávio era ridículo, o primeiro goleiro era pior ainda. Foi só o calo apertar, o Cássio voltou a pegar no gol. O Cássio, foi Cássio, domingo. Você viu que diferença? Por quê? Porque tem uma sombra e tem um treinador agora. Ô, irmão, você treina e joga a bola, você vai pro banco. Acabou de jogar com o nome, na história. Acabou de jogar com a história no gol. História é pra ser contada, pra ser relembrada, não pra ser vivida dentro de baixo da trave. Certo? Isso também serve para os jogadores de linha. Então, o senhor João, que é um The Walking Dead em campo, o João não dá voto em campo, ele está em estádio de decomposição já. É pior. O vento, a natureza marca o João. O senhor Luan, tem que tomar vergonha na cara, chegar cedo, treinar que nem um louco. Ao invés do treinador falar, corre, parabéns, isso aí, corre, vamos lá. Não vamos ficar exigindo mais do cara e o cara não entregar nada em campo. O senhor Gil, eu tinha que tomar um simancol. Ó, paga o que me der, vem melhor eu ir embora que eu não estou mais aguentando não, cara. Eu não sou mais, eu não estou apto mais a jogar no Corinthians. Eu não entrego mais. Deu uma de carinho para os Teves, que não renovou com o Boca, pura e simplesmente por entender que não entregava mais aquilo que o Boca precisava. Parabéns para o Teves. O Hernandes, né, chegou lá na direita de São Paulo, pediu a rescisão de contrato que ganhava muito e não atuava. Vou jogar no esporte por um terço do valor. Isso é respeito à instituição e respeito à torcida. Onde está o respeito do Jô, do Gil, do Luan? O que é o respeito desses caras? Baladeiros no Corinthians não dá. O Corinthians não é brincadeira, irmão. Certo? O Corinthians é papo sério, é papo reto. É sangue no olho. É pra entrar em campo e deixar a vida lá. O Corinthians que representa a gente não são vocês não, Baladeiros. O que representa a fiel é isso aqui, ó. Isso representa a fiel. Quer ver? Não são vocês não. Ó, é isso que representa a fiel. Raça, determinação, vontade de vencer, respeito à camisa. Olha isso aqui, o cara sangrando em campo. Era um tanque de guerra, José Maria. Certo? Isso aqui num jogo no final de 79. o cara não saiu de campo. Por isso que até está internizada essa imagem na história do Corinthians. Até Augusto fizeram pro Zé, fizeram com essa marca. Sabe por quê? Porque internizou na fiel. A fiel internizou essa marca. Porque reconhecem Zé Maria o símbolo da raça corintiana. Tá certo? Não precisamos, não precisamos de jogadores cheios de nome toque, chuteirinha colorida, frescolite, não tá bom, vaza. Ou se torna em Zé Marias da vida ou vai embora. Não precisamos de jogador vagabundo que é só curtir. Certo? E vou falar mais, hein? Atenção, jogadores, os baladeiros. Esse vídeo que eu tô fazendo eu vou enviar pra diretoria do Corinthians. Eu vou enviar pra presidência do Corinthians. Eu vou enviar pros conselheiros do Corinthians. Eu vou enviar pros quatro cantos do planeta. Até eu ter uma resposta do que vocês farão e como continuarão no Corinthians. Ou jogam por amor ou jogam pela pressão. Não tá bom? Sobe no quinto andar e pede a rescisão de contrato e vaza. Luan, procure seu empresário e arrume o time e devolvam pelo menos, né? Ou recompense o Corinthians pelo prejuízo que você causa a instituição que um dia você diz ser torcedor. Se você realmente é torcedor do Corinthians, tenha habilidade. Tenha habilidade. Devolva o que você ganhou de graça do Corinthians e vai embora. Ou joga a bola, irmão. Ou entre em campo a partir do jogo contra o São Paulo. Se você tiver uma chance, jogue bola. Certo? Eu espero que o Vitor Pereira coloque os melhores em campo. Isso no caso do Gil. deve jogar o Raul se for para o Meritocracia e que esses caras cada vez mais fiquem longe do Corinthians. É isso. Compartilhe nosso vídeo e deixe o seu comentário. Baladeiros, vaza! Ou joga ou vaza. É pouca ideia para vocês. Tamo junto e vai Corinthians! tchau! 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 Obrigado.